Nós vamos ler só um versículo da Palavra de Deus? Nós estamos dando ao poder da Palavra. Amém! O poder da Palavra. E quem quer receber a vitória, ele diga glória. Glória a Deus! Quem quer receber a bênção, diga aleluia. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo primeiro só. Somente esse versículo. Glória a Deus ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, e o verso primeiro. E aqui, Deus vai falar comigo, vai falar com você. Glória a Deus ao Senhor. Amém, Senhor. 14, versículo primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se tolpe o vosso coração. Crentes em Deus. Crentes também em mim. E quem disse isso foi Jesus? Glória a Deus. Há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, mais dois mil anos atrás, Jesus, na frente de uma grande multidão, e dos seus discípulos, ele proclamou, não se tolpe o vosso coração. Mas creio em Deus. E creio também em mim. Só que naquela época, Jesus estava na frente deles. Em pessoa, em carne e osso. E hoje, Jesus, está na minha frente, na tua frente. Em espírito e em verdade. Quem é? Quem é? Quem é? Porque ele é um iniciante, um impresente. Quem creia que Jesus está presente? Ele está te vendo, você aí. Quando você está lá dentro da tua casa, no teu barco fechado, a porta fechada, Jesus está te vendo lá. Quando você chora, ele te vê. Quando você está sorrindo, ele te contempla. Quando você está na luta, ele está te contemplando. Então, por isso que ele diz assim, ó. Não se tolpe o vosso coração. Em espanhol, mas ele não se tolpe o vosso coração. Quer dizer, não se tolpe o vosso coração. Quando um homem chamado por Deus, uma mulher chamado por Deus, uma jovem chamado por Deus, você colocou toda a sua confiança no Senhor, conforme a palavra de Deus, os que confiam no Senhor, serão como um homem de sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente confia em Deus, vamos estar tudo bem, maravilha, só alegria, a gente está sorrindo, cantando, é bênção. Mas você confia em Deus, no momento em que o problema te acerca, e assim, a sua mente fica assim, mão pilhão rodando, passando milhos pensamentos, será que, será que aquilo, e será que é isso, será que está acontecendo e aquilo, e você fica assim. Meu Deus, se acontecer isso, meu Deus, aí, aquele pensamento, você tem que acontecer com o coração. Aí, se o coração turvar, se o coração turvar, vem o atalho chamado tristeza, também a tristeza é, a tristeza vem, aí a tristeza vem, tem a atalho de angústia também, aí a atalho de desespero, também vem, e aí o crente, o crente fica desesperado, fica preocupado, ele fica angustiado, e o coração está turbado, e aí, vendo o crente chorar, ele murmura, ah, se acontecer, se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu não sei não, segura aí, senhor, senão, eu não sei, e aí, ele fica turbado, aí ela fica turbada, e aí eu não sei o que faz, mas Jesus disse assim, não se tome o vosso coração, e quem está contrário, sobrando contra você, contra a sua vida espiritual, familiar, financeira, da saúde, é uma coisa acontecendo, que estranho, que você não está entendendo, aleluia, então fecha os teus olhos, dá o meu joelho, e começa a falar, com Deus, meu Deus, eu não estou entendendo, essa situação, que eu estou passando, ah, meu céu, socorre, olhe para mim, e vá no teu socorro, meu céu, socorre-me, Senhor, porque eu preciso, da tua graça, não se tome, não se tome, não se tome, é agora que eu vou, eu estou assoprar, e por ele a levantar, para me sufocar, nesta hora, Deus me dá uma asa, para voar, por cima das colegas, vou passar, pegue com quem, se acredita em Deus, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu refúgio, renal, mas o corpo bem presente, no momento de angústia, não se move o vosso coração, e a prova que você, creia em Deus, o vento vai apontar, você não vai se perturbar, a luta ali, você não vai bater, você vai confiar em Deus, você vai orar, porque você, como o crente faz isso, porque o crente sabe, que o teu Deus, é maior do que o teu problema, você está sabendo, que o teu Deus, que você está servindo, transforma as aparelhas, de derrota em vitória, você vai orar, você vai entender a Bíblia, você vai enxergar, porque você sabe, que o teu Deus, transforma as existências, e a alegria, a terra seca, do manancial, o deserto, um tanque de água, o Deus que você serve, transforma o inferno, para isso, muita gente, não vou pedir, mas acho que a minha vida, está um inferno, a desportação, é assim do inferno, e Jesus quer entrar nesse inferno, então só vai em paraíso, quando o crente, vai deixar essa extra, vai subir isso, bem na sua vida, aleluia, nessa noite, é noite que você, aleluia, respirar, a presença de Deus, um coração confiante, um coração de adorador, um coração, que é fazado profético, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu quero dizer, aleluia, para o nosso ser, e a dolar, e a dolar, todo o que me afalece, quantos crentes, eu vejo pessoas, que já passou do estelo, de chorar, eu vejo pessoas, que já falou, que eu acho tal, que eu vou dar a conta agora, não é a caramba, você aceitou Jesus, que eu sou o Salvador, ele está passando com você, nessa beleza, é para mudar a sua história, agora você encontrou, uma pessoa, que tem poder, de mudar a sua situação, e ele chama Jesus, de Nazaré, aleluia, tomar e sobretudo, o escudo da fé, para o qual poderes apagar, para os dados, e travar do maligno, tomar e tomar o escudo da fé, talvez você não pegou o escudo da fé ainda, por isso que está passando isso, o que é passando a salvação, ainda não está na cabeça não, aleluia, a espada do Espírito, que agora Deus simula ainda, não está, a espada do Espírito, quem simula a espada do Espírito, a luta vem com a espada da fã da Bíblia, meu Deus, fala comigo, o que está com o espada do Espírito, o que está com o Espírito, o que diz Jesus, o que diz Jesus, e o que diz Jesus, o que diz Jesus, aleluia, eu vou falar, Deus, e aqui Deus tem um bom pra você, nessa Bíblia, Deus tem, aleluia, a palavra da vitória, ele já foi liberada, para nós daqui, passe o céu, passe a terra, Mas a minha palavra não é onde passar. Quem ouve a minha palavra. E que é aquele que me enviou. Não entrava em condenação. Mas passou da morte para a vida. Aleluia. Vamos crer. Vamos crer. Vamos crer. Aleluia para Ele. Exalta Ele. Ele está presente para cá nessa noite. Segura a nossa irmã. Ele diz assim. Porque eu, Senhor teu Deus. Que tomo meu amor de Deus. Não temas. Não temas. Aleluia. Porque eu te ajudo. Se conso crer que Ele pode te ajudar. Conso crer que Deus pode te ajudar nessa beleza. Então, aleluia. Não para de vir para a igreja. Não para de buscar. Não para de orar. Não para de orar. Rejoar. Perseverar. Porque Deus está trabalhando. Ele vai mudar a tua história. Aleluia. 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 Tem uma peleja no meu caminho. Já sou assim. Essa peleja é só meu cérebro. Essa sua é minha. Eu vou resolver isso para sempre. Eu vou resolver isso para sempre. Aleluia. 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 Tem que conversar mais com Deus e falar com Ele a situação ou o problema. Porque Ele vai entrar para transformar em vitória. Ele vai. A minha causa e a tua causa. Quem tem problema aqui. Aleluia. Você me mostra a noite bem triste nela. Aqui na leve o teu coração. Porque Jesus tudo é perdendo na pele. Ele é equivocado com a minha salência. Aleluia. Ele vai mudar essa sua situação. Quer saber? Porque você vai cantar o rio da vitória. Mas eu não sei que Deus é só meu dor. Eu não tome o meu coração. Eu não tome o meu coração. Que você vai meuserem. Acabar. Eu não tome o meu coração. Acabar. O que eu não tome o meu coração. O que é que eu quero cantar? Eu não tome a cantar que Jesus está encontrando a sua cara nesse negócio. Aleluia Então glória a Deus O diabo quer que você chora O diabo quer que você sorriva todo o lado Então chega e vai chorar Para que esse negócio chorar e lamentar Passa da glória e diz assim A vitória é minha A vitória é minha pelo sangue Jesus A vitória é minha pelo nome de Jesus A vitória é minha pelo nome de Jesus A vitória é minha pelo nome de Jesus A vitória é meu pelo nome de Jesus Como você começa o profeta e diz aqui A vitória é sua Você passa a ser o diabo da Deus Porque você crê no Deus que é sério E você procura que a vitória é sua E Jesus merece a vitória A minha vida é escravo 1.4.3.57 Mas graças a Deus que já me deu a vitória Forma-se o Senhor e Salvador Jesus Cristo É a palavra da vitória Aleluia E é outra coisa Aleluia, vamos ter o Espírito Santo aqui O Espírito Santo de Deus Aleluia A Bíblia diz Que se o inimigo Satanás se incorrigir O Espírito Santo Agora era a compra E a bandeira da vitória Então, aleluia Já pensou Todo mundo aqui Que a bandeira da vitória Vamos fazer assim Aleluia A bandeira do Espírito Santo Aleluia É só a vitória Aleluia 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 A igreja Todo mundo que a bandeira da vitória É só a vitória do Espírito Santo Na nossa alma Nosso Espírito Que a nossa vitória É garantida Aleluia Não se durma Não se durme o vosso coração Aleluia Não se durme Aleluia Não deixe o Senhor Vai dizer Vamos embora Não se durme o vosso coração Não se durme o vosso coração Aleluia Tem hoje no seu caminhão Tem hoje no meu caminhão Tem hoje no meu caminhão Aleluia Caminhão Não tem a sua igreja Na aplausão e na alta Aleluia Jesus Me ajuda a rá E muitas pessoas Me chorarem Jesus Ele está Consolando o teu coração E não chore mais No meu cérebro Porque eu estou contigo Nesta peleia Esta causa não é sua, mas é minha Aleluia Pará e vem que o grande Revolendo do Senhor sobre a tua vida Aleluia O glória é Deus Aleluia Aleluia Não se durme O vosso coração Mas creio em Deus Nós temos que crer mais em Deus Aleluia Aleluia Temos que crer mais em Deus Olha, esse negócio O problema é que você pode fazer barraco Gritar e pular Para com esse negócio Confie mais em Deus Aleluia Tem pessoas que podem fazer barraco É certo Deus é certo Não pode fazer barraco Fazer uma brincahada Brincahada Tira até a polícia Que isso Meus irmãos Nós temos que confiar em Deus O nosso Deus É o Deus que Resolve o problema Quando a sedência Que eu disse A saudade vai estar aí Para resolver isso mesmo Mas para quem crê em Deus Confia em Deus Vai falar com Deus E vai descer Soldado do céu Longe com espada de fogo Longe com espada Vai descer o exército É só se não vai descer Vai me ajudar A minha vida disse Que o candelar Despertou a direita Mas tu não será Quem dirá Aleluia Vai descer o exército Vai acontecer A terça илась odia Essa houses Não é da 바 BT Aleluia Que esse é a nossa Ela dice Não é da Ela dice Aish Aish o o o o o o o wow από oh 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 vou esse meu Então, não! Palavra de Jesus! Aplausos! 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 Deus está presente! Aleluia! Por glória e goodalia é o Senhor! Provado seja o nome de Jesus! Aleluia! Revela o Espírito Santo de Deus nessa noite em Cri Na revelação do Espírito Santo! Revela o Espírito Santo de Deus! Chegaram de Andalha, Sérvia De Cantaráia Que Deus deu ordem mais Para ajudar uma família Aleluia Que está aqui O Glória a Deus O Aleluia E vocês vão conseguir Aleluia desta vez Firmar o nosso espaço Aleluia Porque se eu já passando nem você Ele vai dar uma vontade no coração Eu tenho que negar E qual se eu não saia Vocês vão estar felizes Quando vocês botarem o pé no caminho Começarem a glorificar Deus Graças a Deus Estou conseguindo ir Aleluia E Deus mostra aqui o anjo Ele deu o ar do anjo Fica de pé você Você Fica de pé lá A mamãe lá atrás Glórias a Deus Glórias ao Senhor Jesus de Nazaré A senhora lá atrás Também, aleluia Glórias ao Senhor Amado para mim Deus deu o ar do anjo Para ajudar vocês Aleluia Vai ter mais gente Vai ter que ser mais gente Porque, aleluia Diz o Senhor Que muitos os dentes Estão amarrados Não conseguem sair do rastro Mas os pais Vão ficar cantando assim E vai quebrar os laços Vai quebrar as correntes E vocês vão servir Para adorar a Deus Para adorar a Deus Vai servir a Deus Para imporça a vitória Aleluia 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 Capítulo 10 Verso 9 E em ti Confiarão Os que conhecem O teu nome Assim o seu irmão Te falar Que ele Tem se revelado Para ti Que ele é Deus Na tua vida Aleluia Ele é Deus Que te chamou Jovem da graça De cantar Aida Não tem mais Muitas batalhas Mas caminha Para a presença de Deus Porque o sobrenatural Vai acontecer Na tua vida No teu lar Na tua família Porque em Jesus Você pode Todas as coisas Toma em voz A vitória Aleluia Oh maravilha Maravilha Glória 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 O Espírito Santo De Deus Glória Glória a Deus Venha E abalar Não A senhora Vim de pé A palavra Deus Não se turbe Com o vosso coração Quantas vezes Tu deixaste Que o teu coração Fica do lado E fala Senhor Como é que o morro Ah Senhor O que vai acontecer Mas nesta noite Especialmente Deus fala com você Nesta noite Com a senhora A minha irmã Levante mais A tua cabeça E olha para cima Creia mais Glória 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 Porque o que Deus Faz Ninguém Desfaz E o que não leva E quem volta atrás Se crê Toma a costa A vitória Aleluia Agora sempre Andam na maia É assim que Deus Faz Fala É que Tire de pé Glória 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 A Deus Senhor A Deus E o que Deus A chão A Rã A Rã A Sônia E o que Deus E o que Deus A Rã A Rã A A A Rã A Rã A Rã O que Deus Caleta Ló E o que Deus Teve A Rã A Rã Na hora mais, somente os monstros do índio a comandar a sabria, e por causa da Maria o nome ao teu parvo, oi, tuas, na teoria, e a teca o parvo. Monterás, e por ser o vosso, e comandarás, Aleluia! 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 Você fala aí! A revelação de Deus para ti nesta noite O alavacek yastekalasubi rácia Assim manda o Senhor te falar Com a promessa Que está no Salmo de número 1 No verso 1 Vem adorado varão Quem anda segundo o conselho dos ímpios E nem se detém No caminho dos pecadores E assim Deus manda de falar que ele contempla Todos os teus caminhos E existem muitos Muitos caminhos, muitos trilhos Que ele não quer que você entra por ele Mas Deus manda de falar Que chega e não aceita Mas não aceita por outros caminhos não O caminho para você Chama Jesus de Nazaré Amém 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 Obrigado.